Olá a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Carlos Manuel. Hoje, antes de a gente começar o vídeo, eu queria agradecer aos mais de 2.500 inscritos no meu canal e pelas mais de 143 mil visualizações. Fico muito feliz. Sei que pode ser pouco para alguns, mas é um motivo de muito orgulho, de muita felicidade, muita satisfação poder contribuir um pouco com o que eu construí na minha carreira como professor, como docente e passar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri nesses 23 anos de docência para esse perfil de inscritos, que sejam engenheiros agrônomos, alunos dos cursos técnicos em agropecuária ou alunos dos cursos de agronomia nesse Brasil todo. Então, eu queria agradecer bastante a toda a participação, as mensagens e tenho tentado responder a todos os questionamentos sempre que é possível. um abraço a todos, muito obrigado. Vamos lá. Esse vídeo, essa aula, vamos dizer assim, essa apresentação foi feita, realizada em função de algumas dúvidas que surgiam, principalmente para esses alunos do curso de agronomia e os recém-formados também, que tem uma certa dúvida sobre como iniciar o processo de regulagem de um implemento que é importantíssimo para a área de culturas anuais, que é a semeadora adubadora. Então, eu dividi esse vídeo em duas partes, vou falar um pouquinho, vou falar hoje sobre as orientações para a regulagem da semeadora, e no próximo vídeo a gente fala da regulagem, da quantidade de fertilizantes para fazer essa adubação de um hectare, de uma cultura anual, seja ela qual for. Então, isso aqui é, de uma maneira geral, uma orientação para essa correta regulagem. Ok? Nós vamos começar. Vamos lá. Bom, e aí, a primeira coisa, vou fechar aqui para ficar mais visível. Bom, a primeira coisa, esse é um implemento que a gente chama de adubadora-semeadora, né? Ou semeadora-adubadora. Então, é um equipamento de arrasto, tem um trator, e aqui, nesta parte aqui deste implemento, é que a gente chama de semeadora. Então, sejam os carrinhos, né? Onde a gente insere as sementes aqui, essa semente passa por um disco e é depositada nessas linhas, que a gente chama de linhas de semeadura. Aqui a gente coloca o fertilizante, né? Que vai fazer, que a gente vai inserir no suco de semeadura, ou na linha de semeadura junto às sementes. Ok? Então, quando esta semeadura, ela passa pela área de produção, né? Para a área que a gente está semeando, formam essas linhas de semeadura com o espaçamento que a gente desejar, né? Isso vai depender muito da cultura, da espécie, da cultivar que a gente está trabalhando. Se for soja, há um espaçamento entre 45 centímetros e 60 centímetros. Se for milho, pode ser um pouco mais do que 60 centímetros. Se for algodão, há espaçamentos maiores do que isso, linhas duplas. Enfim, depende da espécie da cultivar que a gente vai estar trabalhando. Ok? E aí é só para a gente, depois que a gente faz a semeadura, né? Ou seja, coloca essas sementes nessa linha de semeadura. Após essa germinação, a emergência dessas plântulas, a gente tem esse espaçamento entre linhas de semeadura. Ok? E aí esse espaçamento pode ser variável, dependendo da espécie, dependendo da cultivar. Vamos lá. Então, como iniciar essa regulagem dessa semeadura? Bom, a primeira coisa, qual a área de semeadura? A gente precisa entender e saber qual é essa área de semeadura, porque a gente tem que efetuar o cálculo de quantidade de sementes que a gente vai adquirir no total para fazer essa semeadura dessa espécie, dessa cultivar. Qual a espécie que a gente está trabalhando? Milho, soja, algodão, arroz, sorgo, feijão, trigo? Lembrando que essa aula é de culturas anuais, né? Quem trabalha com hortaliça, quem trabalha com pastagem, quem trabalha com café, as regulagens são um pouco diferentes, né? A forma de conduzir é diferente. Qual a cultivar que a gente vai trabalhar? Estou fazendo uma semeadura de soja. Qual a cultivar de soja? Isso vai depender de uma série de fatores, né? Que é determinado pelo agrônomo responsável pela área, juntamente com o produtor rural. Qual a população final de plantas? Isso vai depender da cultivar escolhida. E a gente vai seguindo. Bom, primeiro, as considerações pós esse início, né? Qual o espaçamento entre linhas de semeadura que a gente vai utilizar, que a gente vai adotar? Qual o peso de mil sementes dessa cultivar? Eu vou adquirir uma semente. Qual o peso dela? Peso de mil sementes. Eu preciso ter essa informação que é importante. Vou mostrar para vocês um dos fatores, né? Que a gente considera importante o peso de mil sementes. Qual a taxa de germinação dessas sementes? A gente sabe, né? Tem uma instrução normativa chamada 45-2013, que trata dos padrões de comercialização de sementes, né? De culturas anuais. De soja, de arroz, de feijão, de sorbo, enfim. Essa porcentagem mínima está identificada na etiqueta, no saco de sementes. Quando a gente adquire essa semente, tem a identificação da porcentagem mínima. Mas é a mínima. Não quer dizer que aquele saco de sementes tem aquela porcentagem de germinação. Então, a gente precisa de fazer um teste de germinação nessas sementes para ver a germinação real desse saco de sementes, né? Dessa semente. Então, o ideal é levar uma porção, uma amostra, né? No laboratório de análise de semente. Mas, muitos produtores, é muito comum a gente ver o produtor rural ter uma caixa de areia na propriedade e ali ele coloca uma quantidade de sementes unitária, né? Por exemplo, 200 sementes. E ao final de uma semana, a gente conta a quantidade de sementes que germinou e aí nós temos um percentual de germinação no valor total de sementes, tá? É importante a gente ter isso. Vou mostrar porquê também. Bom, então, para a gente exemplificar, vamos lá. Qual a área de semeadura? Vamos exemplificar aqui. O ponto que a gente vai trabalhar com uma área de mil hectares, a espécie é soja e a cultivar escolhida para esses mil hectares é a BRS 573 da Embraer. A semeadura em linha, a população final de plantas, lembra disso aqui, população final de plantas é de 330 mil plantas, ou seja, ao final da semeadura eu preciso ter em um hectare 330 mil plantas vivas, né? Que vai produzir. O peso médio de mil sementes, 157 gramas, o espaçamento de 50 centímetros entre linhas e a taxa de germinação obtida de 96%. Isso é importante a gente ter essas informações. E aí, a gente vai começar. Bom, primeira coisa, o hectare a gente tem em área, então área em metro quadrado. A gente não faz a semeadura em linha em metros quadrados, a gente faz semeadura em metros lineares. Então, eu tenho que transformar esse hectare em metro quadrado para metros lineares. Como é que eu transformo isso? Eu transformo isso baseado no espaçamento que eu vou trabalhar, né? Então, eu tenho uma semeadura, no caso desse exemplo nosso, de 50 centímetros. Eu sei, e para a gente facilitar nosso cálculo, vamos imaginar que o hectare possui 10 mil metros quadrados, mas que tem uma área de 100 por 100, né? 100 metros por 100 metros de cada lado, uma área quadrada, que totaliza 10 mil metros quadrados. E a semeadura, o espaçamento que a gente, no nosso exercício, é de 50 centímetros. Então, é o seguinte, eu tenho 100 metros, 100 metros de cada lado, totalizando 10 mil metros quadrados, né? Um quadrado é 100 vezes 100, 10 mil metros quadrados. Bom, eu preciso transformar esses 10 mil metros em metros lineares, ou seja, porque a semeadura vai andar, percorrer o hectare na linha, né? Em metros lineares, em metros, não metros quadrados. Então, qual que é o cálculo? Eu sei que em 100 metros, em um comprimento de 100 metros, eu tenho 200 linhas de semeadura, porque cada linha é espaçada de 50 centímetros. Então, há em um hectare 200 linhas. Ó, uma, duas, três, até 200 linhas. Qual o comprimento de cada linha? 100 metros? Então, se eu tenho 200 linhas com comprimentos de 100 metros, eu tenho, no total, 20 mil metros lineares. Isso é muito importante. Ó, 200 linhas de 100 metros de comprimento cada. 200 linhas vezes 100 metros, 220 mil metros lineares, tá? Então, esse hectare, 10 mil metros quadrados no espaçamento de 50 centímetros, eu tenho 20 mil metros lineares. Vamos continuar. Eu preciso calcular o percentual de germinação de sementes. Vamos lá. Ó, a população final de plantas desejada para cultivar escolhida é de 330 mil plantas. A taxa de germinação que eu obtive foi de 96%. O que isso quer dizer? Que, se eu efetuar a semeadura de 330 mil sementes, eu não vou ter 330 mil plantas no final, porque a taxa de germinação é de 96%. Ou seja, vai faltar 4% neste processo. Vai faltar planta. Porque, se eu efetuar a semeadura de 330 mil sementes com 96% de germinação, eu vou ter, no final, 316 mil e 800 plantas. Então, é o seguinte, como é que eu vou calcular a quantidade inicial de sementes que eu preciso efetuar nessa semeadura para ter a população final de 330 mil plantas? Olha, se eu pegar 330 mil sementes, eu tenho 96% de germinação. Mas eu quero um total de 100%. É uma regra de três simples. X é 100 vezes 330 dividido por 96, e eu tenho um total de 343.750 sementes por hectare. O que isso resulta? Qual é a conclusão disso? Eu preciso efetuar a semeadura de 343.750 sementes para que, no final, eu tenha 330 mil plantas que vão produzir o que eu vou desejar na área por hectare. Ok? Bom, continuando. O método direto é a gente dividir a população desejada, final, dividido pela taxa de germinação percentual. Então, eu tenho aqui 330 dividido por 0,96, eu tenho 343.750 sementes. E aí vem a pergunta. Professor, não é mais fácil acrescentar os 4% restantes? Será que é mais fácil? Vamos lá. Será que é assim que se faz a conta? Vamos lá. É o seguinte. Então, vamos lá. 330 mil sementes, e se eu acrescentar mais 4%, eu acrescento mais 13.200 sementes, num total de 343.200 plantas na população final. Ok? Até aí tudo bem. Só que é o seguinte. Dessas 13.200 sementes que eu estou acrescentando, estas 13.200 têm também 96% de germinação. Então, eu estou deixando de colocar, mesmo nessas 13.200 sementes, 4% de sementes, para que eu tenha o total final de 330 mil plantas de população final. Eu estou deixando nesta conta aqui de semear 550 sementes por hectare. Olha, não era para fazer a semeadora de 343.750? Eu não estou semeando 343.200? Então, eu estou deixando nesta conta aqui, deixando de efetuar a semeadora de 550 sementes por hectare. Então, vamos fazer um cálculo mais simples ainda. Se eu pegar essas 343.200 plantas, que é o acréscimo de 4% de sementes, e como eu tenho 96% de germinação, eu vou ter a população final de 329.472. Não é 330 mil plantas. Quando eu pego 343.750 e multiplico por 96% de germinação, eu vou ter a população final desejada da cultivar, que é 330 mil plantas. Então, não é acrescentar os 4%. A conta tem que ser feita ao inverso, praticamente. Eu tenho 330 mil sementes com 96% de germinação e eu quero 100% dessa germinação. E eu acrescento, no caso, 13.750 sementes na minha área, para que eu tenha a população final desejada para cultivar e estudar. Bom, então, eu tenho dois valores. Eu tenho um hectare e um metro linear com espaçamento de 50 centímetros. Eu tenho que um hectare tem 20 mil metros lineares. E eu tenho a quantidade de sementes por hectare com uma taxa de 96% de germinação. E eu tenho que semear 343.750 sementes. Eu preciso identificar qual a quantidade de sementes por metro linear, ou seja, por metro plantado, por metro semeado. Uma conta simples. É só eu dividir o número inicial de sementes pelo número de metros lineares da área, do hectare que eu calculei. E aqui, então, 343.750 dividido por 20 mil dá 17,2 sementes por metro linear. Ah, professor, mas 17,2 sementes por metro linear, como é que eu vou contar isso? Tem 0,2 semente? Não, não tem. Realmente não tem. Eu sei que cada metro na linha de semeadura deve haver 17,2. Então, eu tenho que em 10 metros, eu tenho que ter 172 sementes de soja. Ou seja, eu não vou contar em um metro, eu vou contar em 10 metros no processo de regulagem da semeadura, ok? Vamos lá, vamos continuar. Bom, depois que eu calculei isso, depois que eu efetuei o cálculo de quantidade de sementes por metro, eu tenho na minha semeadura algumas engrenagens, as engrenagens do adubo e as engrenagens da semente, ou seja, para regular essa semeadura. Então, eu preciso identificar a melhor relação das engrenagens motor e movida, essas engrenagens aqui. Essas engrenagens, elas estão classificadas em número de dentes, né? Então, você tem engrenagens maiores, com mais dentes, e engrenagens menores, tá? Então, com base no número de sementes por metro linear, eu vou identificar a melhor relação das engrenagens motora e movida. Como é que eu vou fazer isso? Nas semeadoras, elas têm uma tabela, e no manual da própria semeadora também, tem uma tabela que identifica a melhor relação com base no número de sementes por metro que você calculou. Então, se a gente pegar o nosso exemplo aqui, vamos lá. Ó, eu tenho aqui essa tabela, número de furos do disco de semeadura, quantidade de sementes por furos, e o eixo motor e o eixo movido. Então, olha aqui. Eu tenho aqui, colocado nas setinhas em vermelho aqui, algumas relações, ó. Eu tenho, não é 17.2 que eu calculei, então eu tenho aqui uma relação próxima, 17.18 sementes, num disco de semeadura com 100 furos, e a relação motora movida é uma engrenagem de 38 dentes, e uma engrenagem de movida, movida de 30 dentes. Eu posso ter uma relação mais próxima de 17.05, num disco, né, com 40 furos, e eu vou mostrar esse disco pra vocês, com uma relação de 22 dentes da engrenagem motora e 14 dentes da engrenagem movida. Ou 17.18 num disco de semeadura de 38 furos, com 2, 2 sementes por furo, com uma relação de 30 dentes na motora e 18 dentes na movida. Ou 26 na motora e 14 na movida pra um disco, né, com 34 furos, com 2 sementes por furo. Então, esta tabela, ela está ou no manual da própria semeadora, ou ela geralmente fica presa à própria semeadora, né? Olha aqui, ó, como é que a gente tem isso aqui, é da semeadora, né? Então, aqui, ó, só pra gente ter um exemplo prático, né, real mesmo. Olha aqui, ó, semente de soja, discos de 100 furos, eu consegui achar 17.1 bem aproximado, a engrenagem motora com 24 dentes e a engrenagem movida com 28 dentes. Aqui, ó, a engrenagem movida com 28 dentes e a engrenagem motora com 24 dentes, ok? Vamos lá, continuando. E aí, a escolha dos discos. Esses discos, eles dependem muito da semeadora. Se for uma semeadora de pneumática, que a gente, a semeadora a vácuo, a gente tem alguns discos diferentes, né? E se for uma semeadora mecânica, nós temos este tipo de dentes com cores diferentes a própria semeadora também tem essa relação da marca, né, da semeadora, ela tem uma relação de discos, né, pra você fazer a correta instalação desse disco na semeadora, seja a vácuo ou seja mecânico. Depois disso, esse disco, ele fica abaixo desses carrinhos de semente. Colocou o disco certo, colocou a engrenagem certa, a motora e movida, eu coloco as sementes nos carrinhos da semeadora e levo essa semeadora pra um campo de produção onde eu possa efetuar a regulagem dessa semeadora. Vamos lá. Como é que eu vou regular essa semeadora? Eu marco 10 metros lineares, pode ser mais que 10 metros, não menos que 10 metros, eu acho que 10 metros é um mínimo pra gente regular essa semeadora. coloco, marco esses 10 metros, distribuo essas sementes nos carrinhos da semeadora e faço com que essa semeadora, o conjunto trator-semeadora, caminhe por esses 10 metros. Antes disso, eu tapo, ou seja, eu faço um, tapo os dutos de distribuição de semente pra evitar que essa semente caia no chão. Posso ser 3 a 4 dutos, se a semeadora for tiver mais linhas, pode ser mais. A semeadora percorre esses 10 metros e aí depois eu coleto essas sementes que estão no duto fechados e efetua a contagem dos 10 metros. Lembrando que é preciso ter 172 sementes em 10 metros. Então, caso haja mais de 17, 172 sementes ou menos de 172 sementes em 10 metros ou mais de 17,2 ou menos de 17,2 sementes por metro linear, eu tenho que alterar a relação das engrenagens, motor e movida ou verificar se o disco está correto, se está tudo ok. Se estiver tudo ok, está caindo aí 172 sementes a cada 10 metros, eu também é importante identificar o espaçamento entre sementes no suco de semeadora. Então, é importante a gente também utilizar de uma ferramenta ou a própria mão mesmo para destampar essas sementes nesse suco de semeadura para a profundidade de semeadura, ver se as sementes estão distribuídas de forma homogênea para que não tenha falhas de estande, ou seja, não tem espaçamentos entre sementes, entre plantas. Então, a gente tem aqui os espaçamentos dependendo do número de sementes por metro linear. para a gente evitar isso aqui, evitar falhas. Está vendo? Evita-se essas falhas na semeadura. A gente tem uma falha de semeadura. Poucas plantas por metro linear. Isso aqui foi provavelmente falha na semeadura. E o que a gente vai ter uma perda de produtividade. Nós não temos plantas aqui. Por mais que a soja tenha um efeito plástico, no caso do exemplo, nós vamos ter perdas de produção porque não tem a planta para produzir o grão desejado. Outra pergunta que vem sempre para mim é professor, posso arredondar para 17 sementes para o metro linear? É 17.2. Ah, mas está difícil contar 17.2. Eu posso arredondar para 17? Bom, é uma pergunta que é importante a gente... Não é que não possa, mas é importante a gente entender os motivos e quais as consequências desse arredondamento para mais ou para menos. Vamos lá. Se eu arredondo para 17, eu vou deixar de efetuar a semeadura de 0.2 semente por metro. É pouco? É pouco. Mas se eu multiplicar esse 0.2 vezes 20 mil metros lineares, que é a transformação do metro, o hectare em metro quadrado para metro linear, eu estou deixando de efetuar a semeadura de 4 mil sementes por hectare. Se eu considerar 96% de germinação, eu estou deixando de efetuar ou deixando de colocar 3.840 plantas na população final por hectare. E aí, eu faço uma conta simples com vocês. Se eu considerar que uma planta de soja produza 28 vargens por pé com 3 grãos por vagens por vagem e com peso médio de mil sementes ou de mil grãos de 157 gramas, conforme o exemplo que eu estou passando, eu tenho que cada planta de soja produziria 13.18 gramas de soja em grão. Se eu multiplicar isso por 3.840 por hectare, eu estou deixando de produzir 50.64 quilos de soja. 50. quilos de soja a menos por hectare. O nosso exemplo é de mil hectares. Então, se eu fizer uma multiplicação simples, eu estou deixando de produzir 50.640 quilos de soja em mil hectares ou 844 sacos de soja por uma simples arredondamento. Pode fazer, não pode fazer? Olha, isso, quem vai tomar essa decisão é o engenheiro agrônomo junto com o produtor, mas é importante a gente informar isso. Se fizer um arredondamento, a consequência é essa. Então, é importante a gente ter o entendimento de que se eu arredondar, eu vou causar, vai ter uma consequência positiva ou negativa, eu vou pagar um preço por isso, mas isso, quem vai tomar essa decisão é o produtor junto com o seu engenheiro agrônomo para fins de talvez facilitar, uma facilitação, ter mais facilidade operacional, enfim, quem vai tomar essa decisão é o produtor. Eu evito os arredondamentos. Professor, você arredonda? Eu evito o máximo possível dos arredondamentos. Dá para evitar uma perda de produtividade, ok? Tanto para cima quanto para baixo. Beleza? na semana que vem ou na semana que vem, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco da regulagem da adubadora, ou seja, eu fiz a regulagem e uma orientação sobre a semeadora, mas a gente faz a semeadora junto com o adubo de plantio, o adubo de semeadora. Então, a gente vai fazer também os cálculos para regular essa quantidade de adubo em metros lineares, ok? Grande abraço para vocês, até a próxima!